Sou eu, de volta na programação da TV Mar Canal 525 em mais um canal Esportes. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes da vitória do CSA neste meio de semana pela Copa do Brasil Sub-20. Azulão está arrebentando de montão. Com o gol de Miqueias, o CSA venceu ontem a equipe do Esporte Clube do Recife e avançou para a terceira fase da competição. Aguarda agora o sorteio, o próximo adversário, datas também, locais de confronto, a ordem. E é muito importante esse resultado para o futebol de Alagoas, mostrando o momento que o futebol alagoano vive, que é relativamente um momento melhor em relação ao futebol pernambucano. É claro que o esporte na Série B do Campeonato Brasileiro faz uma campanha melhor que a do CRB, mas se em outros momentos nós falávamos de uma soberania indiscutível do futebol pernambucano em relação ao nosso futebol. A coisa mudou, não só nos times principais, mas também nas categorias de base. O CSA ontem representou muito legal isso e alcançou essa classificação. Daqui a pouco nós vamos mostrar o gol da vitória do CSA e vamos mostrar também a fala, aqui na entrevista do Arnel Oliveira, o integrante do time Márcio da Gazeta com o Miqueias. Lembrando que esse gol que nós vamos mostrar aqui já faz inclusive parte de uma sequência em que o CSA no placar agregado conquistou essa classificação. Essa classificação foi conquistada pelo placar agregado em 2x1. Primeiro jogo 1x1, ontem o CSA venceu no finalzinho do jogo pelo placar de 1x0. O CRB que já iniciou a preparação para enfrentar o Vitória em busca de vitória, exatamente, de um triunfo no próximo domingo. O jogo está marcado para as 18h e o CRB que vem de duas vitórias consecutivas na competição, vários jogos de invencibilidade, vai defender tudo isso contra a equipe que lidera, na parte de cima, na classificação geral da Série B. Um grande público está sendo aguardado também, daqui a pouco nós vamos trocar nesse assunto aqui no programa, com a participação do Marcelo Rocha, trazendo informações do CRB, as notícias também do futebol alagoano, com o campeonato sub-20 em andamento, os jogos de ontem, os resultados, com a participação do Guilherme Nobre e os comentários de Henrique Pereira, fazendo um paralelo sobre esse momento do futebol de Alagoas, principalmente nas duas maiores torcidas, trazendo sua análise para os torcedores de CRB e CSA aqui na sequência do programa. Tudo isso e muito mais você vai poder acompanhar agora, nesse que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu, o seu, o nosso Canal Esportes. É isso aí, vamos trazer o meu amigo aqui na abertura do programa, meu amigo Vascaíno Guilherme Nobre. Não é possível que ele não seja Vasco. Para vestir essa camisa aqui tem que ter respeito. Para vestir essa camisa aqui tem meu respeito. Vai logo abrir o programa, estou colocando logo na janelinha. Vou querer tacar a camisa do Vasco. Está vendo aí? Campeonato Alagoano Sub-20 teve partidas realizadas neste meio de semana. Você agora vai poder acompanhar essas informações com a participação do competente, do inteligente e muito bem vestido Guilherme Nobre aqui no Canal Esportes. E aí galera, sexta rodada do Campeonato Alagoano Sub-20 começando e com jogos muito importantes, principalmente para o Grupo B. Nessa quarta-feira tivemos a partida entre CSE e Asa Palmeirense, o confronto cidadino da Cidade Palmeira dos Índios, e deu CSE 1x0, o resultado importante, porque recoloca o CSE aí na briga pela classificação. O problema foi que o Paulo Jacinto conseguiu pontuar na rodada, tirou pontos aí do Cruzeiro jogando no Fumeirão, empate por 1x1 em Arapiraca. O Cruzeiro já está com o pé na próxima fase, já está classificado, enquanto o CSE está na briga direta com o Paulo Jacinto. E o Asa, fogou na rodada, buscará sua vaga na rodada final. Já pelo Grupo A tivemos apenas uma partida, que foi entre Guarani e Atlético. O Guarani venceu por 2x0 e agora seca o Desportivo Aliança, que vai jogar neste feriadão de 7 de setembro, recebendo a equipe do São Domingos. Além disso, tem Grota do Facão enfrentando o Coruripe e a equipe do Dínamo recebe o Canoense. Claro que a gente vai trazer todas as informações ao longo dessa semana. Um forte abraço, pessoal. Um abraço, Guilherme, para você. Vamos dar uma passada então no portal oficial da Federação Malagona de Futebol, que vai trazer a classificação de momento e os jogos também desta quinta-feira, né? Quinta-feira de feriado nacional, feriado da Independência, mas de bola rolando também em várias regiões aqui em Alagoas pelo Campeonato Estadual. Vamos lá, Campeonato Galagoano Sub-20, hein? O CSA lidera com nove pontos o Grupo A, seguido pelo Desportivo Aliança. Lembrando que os jogos de ontem, até esse momento, a Federação ainda não atualizou os resultados. Mas o Guilherme já deixou você aí em casa, atualizado com os resultados de ontem, né? Pelo Campeonato Alagoano Sub-20. Mas só precisa dar uma celeridade aí nesses resultados, até por conta mesmo desta prestação de serviço que a Federação Malagona de Futebol coloca o seu site à disposição para poder trazer as novidades. Para quem não acompanhou, ontem o Cruzeiro Alagoano ficou no empate com o CAP de Paulo Jacinto, 1x1. E o CSE venceu o Azape pelo placar de 1x0. O Guarani venceu o Atlético Alagoano por 2x0. Foram os três jogos realizados na quarta-feira. Hoje nós vamos ter o Aliança enfrentando São Domingos, às 3 da tarde. Vamos ter também o Grota do Facão enfrentando Cururipe, também no mesmo horário, às 3 da tarde. E fechando os jogos deste meio de semana, o Dinamo joga contra o Canoense de Lagoa da Canoa. Jogo válido aí pelo Grupo B. O Cruzeiro lidera com 100% de aproveitamento, tem 12 pontos. O Aza é o segundo colocado com 11 na classificação geral do Grupo B. O Grupo C tem Independente Atalaia como líder e logo depois o DZM Passos como segundo colocado. No Grupo D, o CRB lidera com 7 pontos. O M10 Rio Largo está na segunda colocação com 5. E finalmente no Grupo E, o Jaciobá lidera com 7 pontos. E o Força Jovem vem na segunda colocação com 6. O Cruzeiro e o Aza representaram o futebol de Alagoas na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas não conseguiram ir muito longe não. O Cruzeiro parou na primeira fase. O Aza parou na segunda. Pelo Nacional de Pátios foi eliminado. E a competição prosseguiu com os times classificados. Só que agora nós já conhecemos as equipes classificadas. Ferroviário do Ceará. Ferroviária de São Paulo. Athletic Clube também classificado. Essa equipe, muitos chamam o Athletic de Minas Gerais. E o Caxias, os quatro classificados para a Série C no próximo ano. Ontem tivemos um dos jogos que marcou o início desta semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. A Ferroviária de São Paulo enfrentou o Athletic Clube de Minas Gerais. Me parece que a cidade é São João, São José del Rey. Tem a cidade lá, mineiro? Você que é mineiro aí. É São João del Rey, né? Pronto. O Athletic Clube é de São João. Muito obrigado. Nós temos um mineiro aqui na nossa equipe técnica, né? Nosso Emerson. Você é de qual cidade? E você, Emerson, lá? Medina, não é isso? Pronto. Mineiro aqui de Medina. Então, já disse que é São João del Rey. Então, o Athletic Clube é de lá, de Minas Gerais. E jogou contra a Ferroviária de Araraquara, no interior de São Paulo. O resultado do jogo foi 1 a 0 vitória da Ferroviária. Vamos dar uma olhada, então, no gol do jogo? Vamos ver. A esquerda com o Chico Bala. Chico Bala serviu bem no meio. Tomás, Côndio, dá boa troca de passes. Olha a chance da Ferroviária! Gol da Ferroviária, Batista, numa chegada muito bem construída do ataque da Ferroviária, Judá, Tomás, tudo começou com Chico Bala, Judá, Tomás, e a visão no meio de dois jogadores para o Batista, bater forte com o pé esquerdo, Batista, uma das peças importantes do ataque da Ferroviária, recebendo, já batendo de prima, nem esperou dominar, pé esquerdo nela, sem chances para o goleiro Glauco, que nada, nada poderia fazer, alegria, festa, emoção da Locomotiva Grenar, um para a Ferroviária, zero para o Atletique, é isso aí, imagens da Band Esportes, mostrando o gol da vitória da Ferroviária, 1x0, lembrando que na fase anterior, a Ferroviária conseguiu eliminar, sabe quem? O Souza, meu amigo, lá na Paraíba, no calor da Paraíba, no sertão da Paraíba, conseguiu aí, diante de um empate, segurar realmente a equipe do Souza, e agora abre uma vantagem diante do Atlético Clube de Minas Gerais, né, então acaba sendo um grande resultado. Ué, muita gente diz, Viderlan, mas o que é que adianta na Série D do Campeonato Brasileiro, se os times já estão classificados, por que eles jogam o semifinal e final? Vou explicar. A CBF, ela também dá uma compensação financeira para os primeiros colocados. O campeão e o vice ganham 100 mil reais da CBF, por sair da Série D e conseguir o acesso para a Série C, além da conquista do título e do vice campeonato, tá? As outras equipes têm uma cota um pouco menor, então é importante a semifinal por esse quesito, pelo lado financeiro, não vai mudar em nada. Ano que vem teremos esses quatro clubes classificados, Ferroviária de Ceará, Ferroviária de São Paulo, o Athletic Clube, também de Minas Gerais e o Caxias. Do Nordeste, apenas o Ferroviário do Ceará, o Ferroviário do Ciel, ex-jogador do Asa, ele que brilhou na competição também, está classificado. O próximo compronto, óbvio, vai ser entre Ferroviário e Caxias, né, Ferroviário do Ceará e Caxias, e nós vamos trazer esses detalhes aqui no Canal Esportes. Dando uma passada agora no Portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas. E um abraço para o pessoal da redação do Portal Gazeta Web, que nos acompanha aqui no Canal Esportes, tá certo? Vamos dar uma olhada então nas notícias. Rosa Maria deixa a Liga Itália e acerta com o time japonês. Isso é no vôlei feminino. Informações aqui atualizadas no mais completo portal de notícias. na escalação do Brasil, Diniz treina time com nove da Copa, ou seja, nove atletas que jogaram a Copa do Mundo com a camisa da nossa seleção no ano passado. CSA comemora 110 anos em meio à crise e futuro de incertezas. Vamos abrir essa matéria aqui, até porque hoje também, 7 de setembro, o CSA atingindo essa marca de 110 anos. Não sei se o torcedor do CSA hoje, hoje, tem razões para comemorar. Já teve vários momentos de felicidade. Mas hoje, com esse momento que o CSA vive, está aqui a machete da Gazeta, assinada pela Fernanda Medeiros e pelo nosso Guilherme Nobre, traz com clareza a informação em meio à crise e futuro de incertezas. E tem uma matéria maravilhosa aqui, feita no Portal Gazeta Web, por esses dois grandes jornalistas, a Fernandinha Medeiros com vários anos dedicados, e é azulina, tem essa identidade com o CSA, e o Guilherme Nobre fazendo parte da nova geração. Viver por 100 anos já é muita coisa, agora imagina por 110. E o CSA comemora essa idade nova, nesta quinta-feira, apesar de estar vivendo um momento conturbado dentro dos bastidores, a equipe azulina tirará neste dia para estar ao lado de sua torcida. E essa comemoração, uma programação que foi realizada, toda agora pela manhã, que teve ato ecumênico, que teve jogo sendo realizado, o corte do bolo, que é um momento considerado também um ponto alto nas comemorações de qualquer clube de futebol, o bolo de aniversário. Isso foi tudo feito, realizado na manhã de hoje, no centro de treinamento do CSA, na parte alta de Maceió. Que a vice-presidente Miriam Monte teve presença confirmada, e outros grandes azulinos também participaram desse processo. O presidente do Conselho Deliberativo, Cristiano Beltão, também teve a oportunidade de conversar nessa matéria com a Fernanda Madeira do Seis com o Guilherme Nobre. E todo o conteúdo você acompanha também no portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, trazendo detalhes sobre esses 110 anos do CSA. E como presente de aniversário, o CSA também teve ontem uma oportunidade muito massa, de se apresentar para ser torcedor pela equipe sub-20, e enfrentou o Esporte Clube do Recife. O CSA venceu no finalzinho do jogo. Você vai poder acompanhar agora, com imagens cedidas e gentilmente pela Web TV Maceió, o gol da vitória do CSA aqui no Canal Esportes. Vamos ver. Jogada toda construída pelo lado direito, e quase na marca penal, né? Ali o Miqueias deu um belo giro, uma ótima envergadura para fazer essa finalização, praticamente no contrapé ali do goleiro da equipe do Esporte, da equipe pernambucana. O CSA, assim, vencendo pelo placar de 1 a 0. O repórter do Timaço da Gazeta, o Arnel Oliveira, chega agora com mais informações sobre esse momento do CSA e de tudo o que envolve uma quinta-feira de lembranças no CSA de grandes momentos e pelos 110 anos do clube. O Arnel é com você. Amigos da TV Má, da Rádio Gazeta, da Piraca, acompanhando o nosso boletim. 110 anos de sua fundação. O CSA comemora hoje, e no novo CT, uma programação que começa agora pela manhã, com jogos, atividades, uma santa missa. Vamos ter um bolo, né, para que as pessoas ao seu redor possam cantar os parabéns do clube, como acontece normalmente todos os anos. Então, é um momento de felicidade. Um momento de felicidade para a garotada da categoria sub-20, com o gol de Miqueias aos 43 do segundo tempo ontem, no estádio Rei Pelé, o CSA ganhou do Esporte Recife por 1 a 0. No primeiro jogo, 1 a 1, o CSA classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Então, é um momento de festa dessa base do CSA, que está aí, vitoriosa, que disputa não só a Copa do Brasil, como também o Campeonato Alagoano. É o dia de comemoração para o CSA, é o dia de comemoração para o 7 de setembro, o nosso saudoso João Batista, é o dia de comemoração também de aniversário da equipe Tomulici. Alô, Remy, um grande abraço, amigo. Tudo de bom para vocês, hein? É o nosso boletim deste feriado de 7 de setembro. Um abraço, Arnel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no canal Esportes. Ele que acompanha o dia a dia do CSA e tem uma identidade muito forte com o jornalismo e a competência que ele exerce como repórter esportivo. Ele, o Arnel Oliveira, teve a oportunidade de conversar com o autor do gol, o Miqueias, logo no pós-jogo, diante da equipe do esporte, quando o CSA venceu pelo placar de 1x0. E o garoto aí, cheio de otimismo, falou também para o Timarço da Gazeta. Vamos ver. O Timarço fazendo registro no Bola Quente. Mais um gol marcado, né, Miqueias? E um gol da classificação para a terceira fase do CSA, né? Exatamente o terceiro gol. E, graças a Deus, vem saindo. E hoje foi muito importante, que foi o da classificação. Você sentiu naquele momento a bola cruzada, a rebatida? Você colocou certeiro no cantinho, não tinha como o goleiro defender? Sim, é uma jogada que a gente vem trabalhando bastante. É a bola cruzada e, graças a Deus, pude acertar aquela chapada ali no canto. E esse gol, como é que você define hoje esse momento? É um grupo batalhador, guerreiro, que sempre vem buscando e, graças a Deus, Deus vem retribuindo a gente. Quantos gols agora? Porque você tinha marcado dois contra o Alecrim, estou certo? Certo, o terceiro gol agora na Copa do Brasil. E agora a sequência da competição, né? Isso, muito importante. Vamos esperar o nosso adversário aí e dar continuidade na competição. Como é que é a história do Miqueias no CSA? Cara, a história feliz. Os meus pais sempre sonhou em jogar aqui e, graças a Deus, esse ano, tive a oportunidade de vestir essa camisa do maior de Alagoas. Seu primeiro ano no CSA, isso? Isso. E como é que foi antes? Estava no Cruzeiro, joguei e fui vice do Alagoas no ano passado, artilheiro. Fui para a Copinha, cheguei no profissional e, graças a Deus, puder vir para cá. Qual Cruzeiro você dá? De Alagoas. Cruzeiro de Alagoas. E agora é ficar no CSA, seguir carreira, vestindo a camisa azulina, é isso? Isso, dar continuidade, chegar no profissional e receber oportunidades. Um grande abraço, parabéns. É pelo gol, pela classificação, viu, Miquel? Valeu, tamo junto. Valeu, Miquel. Obrigado também, Warner, por trazer esse conteúdo, né? Nós aqui buscando esse material com o nosso Sidney também, reprodução aí do pessoal do Bola Quente aqui no Canal Esportes. A notícia está aqui com a gente, viu, pessoal? Vamos dar sequência aqui ao programa? Vamos trazer agora, para participar aqui conosco, neste Canal Esportes especial, né? Feriado da Independência, Henrique Pereira. Ele que tem acompanhado esse momento do futebol de Alagoas e traz a sua análise, né? Principalmente para as torcidas de CRB e do CSA para a sequência da temporada. Então, pessoal, cresce a expectativa para o jogo do CRB no próximo domingo contra a equipe do Vitória. Jogo contra um dos gigantes do Nordeste, um dos postulantes a título dessa CRB. CRB que tem o apoio do torcedor em casa e a gente espera que esse torcedor corresponda. Vai em peso ao estádio Rei Pelé, compra seu ingresso de forma antecipada, aquele cara que ainda não é sócio, que possa se juntar ao clube, enfim. É o momento de todo mundo dar as mãos. O CRB vem a sete jogos sem perder, quatro vitórias, três empates. Quer dizer, é uma sequência legal, né? É uma sequência boa, então é preciso que a turma confie, dê crédito, chegue junto. O CRB tem essa dúvida do Anselmo, que nesse momento de representação ainda não se mostrou 100%, da lesão sofrida lá no jogo contra o Vila Nova. A gente espera que ele possa jogar. Caso não, o Romulo tem se mostrado um substituto muito bem à altura do que o Anselmo deixa. Lógico que muda um pouco a característica, muda um pouco o entendimento do adversário, mas a gente torce para que o Galo vá bem tanto com um quanto com o outro. Preferivelmente com os dois, para que um possa ser a opção do outro durante a partida, para que se tenha repertório técnico do Daniel Paulista. É isso. A gente segue no aguardo de mais informações sobre a questão do Departamento Médico do CRB. Já ao lado do CSA, vive a felicidade do Sub-20 no que diz respeito à Copa do Brasil, né? Sub-20. Venceu o esporte por 1 a 0 e pode comemorar esse 7 de setembro de maneira, pelo menos, tranquila, feliz, na categoria Sub-20. O profissional tem muita coisa a melhorar. Falando em 7 de setembro, deixar aqui os nossos parabéns pelos 110 anos do Centro Esportivo Alagoano, uma das instituições mais respeitadas do Nordeste, uma das mais respeitadas, com certeza, de Alagoas. E que, infelizmente, não vive uma temporada boa, mas que ela possa servir de aprendizado e que no ano que vem o azulão volte mais forte. É isso aí, né? Vamos ficar na torcida, né? Que o CSA volte mais forte. Enquanto isso não acontece, vamos também torcer para que o CRB consiga fazer um grande papel nesta Série B do Campeonato Brasileiro, porque o CRB tem calendário, né? Está aí jogando a competição ainda. E o CSA, por própria incompetência, não conseguiu continuar na Série C do Campeonato Brasileiro. O que é triste para todos nós, né? Lamentável. Bom, o Arnel Oliveira já passou por aqui com informações do CSA. Chega o momento de trazer o Estrutura do Timarço da Gazeta. Ah, rapaz, Marcelo Rocha. Quais são as novas do Galo, hein, estrutura? Informações do Clube de Regatas Brasil, para você, assinante da nossa TV Má, canal 525 da Neto e Claro, e você, ouvinte da Rádio Gazeta Arapiraca, hoje, feriado, 7 de setembro, mas não tem feriado para quem trabalha no futebol. Então, as equipes estão trabalhando, principalmente quem está na Série B, exemplo do CRB, o representante de Alagoas, e está trabalhando, inclusive, no dia de hoje, atividade para que o Daniel Paulista mande a campo o que tem de melhor no jogo do domingo contra a equipe do Vitória, o jogo acontecendo 18 horas do próximo domingo. Ainda é dúvida com relação ao Anselmo Ramon, ele vai ou não vai para o jogo? O Anselmo Ramon recebeu uma pancada na coxa no jogo contra o Vila Nova. Ele começou o tratamento na terça-feira, continuou ontem, hoje, quinta-feira. Há informação que amanhã, sexta-feira, ele faz um treinamento com o grupo. Se não sentir, aí já concentra no sábado para o jogo do domingo. E a volta do Herida, que cumpriu suspensão contra o Vila, o lateral direito já volta normalmente. A outra boa notícia para o torcedor do CRB é com relação ao Guilherme Romão. Já em recuperação, já na transição, pode, sim, até viajar no jogo contra o CRB, e o CRB vai fazer contra o Juventude. Ele viajando, claro, pelo CRB, no jogo contra o Juventude, lá no Rio Grande do Sul. Então, essa é a expectativa do Guilherme Romão, lateral esquerdo do Clube de Regatas Brasil Demais, é com a direção, ingressos à disposição dos torcedores, comprar o seu ingresso para quem não é sócio, e fazer a festa no próximo domingo, CRB Vitória, 18 horas, no Estádio Repelé. É, Marcelo, é isso mesmo, né? Vamos esperar, né? Uma presença de um grande público. Lembrando que nesta sexta-feira, amanhã, nós vamos trazer mais notícias com a participação dos integrantes do Timárcio aqui no Canal Esportes, tá certo? O pessoal que acompanha o programa pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar, também terá a oportunidade de acompanhar a reprise desta edição do programa Canal Esportes, apresentado por esse amigo de vocês, de segunda a sexta-feira, por meia hora aqui, dando brilho à programação da nossa TV Mar, Canal 525. Vamos dar agora, então, uma sequência com a participação do jogador Bruno Silva do CRB, ele que concedeu entrevista coletiva, né? Foi o autor do gol da vitória do CRB no último domingo lá em Goiânia, né? Quando o CRB venceu o Vila Nova pelo placar de 1x0, já no finalzinho da partida. E o Bruno Silva falou assim com a imprensa ontem em entrevista coletiva sobre essas metas, oportunidades e aquilo que o CRB ainda pode render na expectativa dele na Série B do Campeonato Brasileiro. Muito feliz pelo primeiro gol com a camiseta do CRB. Pude ajudar a equipe com um belo gol. Um momento importante, uma vitória muito importante para dar esperança para a gente no tom saiajo, no objetivo principal que a gente quer, que é o acesso. A gente está na luta, está na briga e muito feliz pelo gol. Isso foi antes. Fala como foi depois, uma grande vitória também, a comemoração. E estava precisando, porque você vinha sendo aproveitado, vinha sendo relacionado, só entrando no segundo tempo. Esse gol, além de dar uma moral, eu queria que você falasse como foi depois. Porque todo mundo foi te abraçar ali, depois da saída do Anselmo Ramon, que é artilheiro conhecido pela torcida. Foi todo mundo te abraçar. E depois, como é que foi? Cara, eu ainda não tive a oportunidade de iniciar uma partida, mas venho trabalhando bastante para aproveitar as oportunidades de estar entrando. Graças a Deus pude entrar ali, ajudar a equipe. E meus companheiros me abraçaram por causa que eles sabem do tanto que eu trabalho e sabem da importância do gol também. E, graças a Deus, estou conseguindo desempenhar o meu melhor, entrar bem nos jogos, que é o principal objetivo, e esperar a minha oportunidade. A pergunta do Marcelo Rocha, do Timarço, da Gazeta. Bruno, parabéns pelo gol. Você entra na briga boa para ser titular no ataque do Galo agora? Cara, eu... Eu gosto, gostaria de sair jogando, mas o professor aqui decide isso. Eu estou trabalhando, estou buscando meu espaço, aproveitando as oportunidades. Na hora que o professor precisar de eu iniciar uma partida, eu vou estar à disposição e vou dar o meu melhor. É claro, né? Isso que o torcedor do CRB precisa entender, né? Ele está à disposição do técnico Daniel Paulista. Existe uma concorrência também na vaga dele, mas não custa nada dizer, né? Ficou uma imagem muito positiva pela importância da vitória e pela contribuição que o Bruno Silva deu no último resultado. Um jogo complicadíssimo. Muita gente colocava o CRB como um franco atirador naquele jogo. O CRB entrou ali como um patinho feio naquela partida. Muita gente colocava, ah, o Vila Nova vai vencer jogando em casa. E aí, olha a classificação, né? O Vila Nova está lá em cima, o CRB está na posição intermediária. Mas o CRB foi, sim, um time de muita personalidade, soube sofrer e acabou alcançando os três pontos. Graças também a essa oportunidade que foi dada ao Bruno Silva e o jogador agarrou essa oportunidade. Acaba sendo aquele tipo de problema, mas muito positivo para o técnico Daniel Paulista resolver. Se vive hoje um quadro em que tem três ou quatro jogadores com qualidade, não custa nada pensar da seguinte forma, né? É melhor você ter opções com qualidade para poder pensar a montagem da equipe do que você ter um bando de atletas que não resolvem nada quando entra no decorrer de uma partida e não muda o cenário do jogo. O CSA, por exemplo, se deparou por muitas vezes com esse cenário. Marcelo Cabo tinha um time até competitivo para a Série C, mas quando olhava para o banco de reservas, meu Deus do céu! Pensar numa mudança, pensar, por exemplo, do Taliari, quem seria ali no CSA o cara para poder suprir uma ausência e manter o nível da equipe no mesmo ponto ali com a ausência do Taliari. Não tinha no CSA. E no CRB, pelo menos, alguns protagonistas têm surgido diante dessas oportunidades que o técnico Daniel Paulista tem concedido. Isso aí é um momento importante da competição e também um aproveitamento muito positivo do CRB, uma arrancada muito bacana nesse nível que a competição se encontra agora, que é aquela reta final, né? Falando realmente de separar quem tem ambições mais audaciosas na competição, que é o acesso para a Série A, ou aqueles que ficarão somente como meros participantes, ou seja, aqueles que nem sobem nem descem, e os que vão ser rebaixados para a Série C no próximo ano. Quatro equipes, isso é uma situação fatal, serão rebaixadas no próximo ano para a Série C do Campeonato Brasileiro, como os quatro que sobem também, os quatro melhores colocados. Assim nós vamos encerrando esta edição do Canal Esportes. Deixo um grande abraço, uma ótima quinta-feira de sequência de feriado, né? Feriado da Independência do Brasil. E nesse finalzinho vamos deixar aí o gol, né, pessoal? O torcedor gosta de ver gol, né? Mesmo que não tenha uma identidade com Alagoas, mas não custa nada encerrar o programa com gols. Ou com gol, né? Ferroviária de São Paulo venceu o Atlético. Então vamos colocar nesse finalzinho aqui do Canal Esportes, esse gol para você que perdeu pela Série D, fase semifinal, e amanhã estaremos de volta a partir de meio-dia na programação da nossa TV Mar. Uma ótima sequência de feriado nacional para você. Vocês que fazem parte dessa massa Que passa dos projetos do futuro Tá todo mundo ligado na galera